Meu nome é Antônia Cristina Costa Ferreira e eu sou mãe da Yasmin Ferreira. Eu tive um problema muito sério com a minha filha. Nasceu prematura gemelar e desde que nasceu foi detectado um problema. Durante o parto ela teve uma hemorragia numa veia que libera o suor. E essa hemorragia causou a hidrocefalia, desenvolveu a hidrocefalia. O médico colocou o bebê no meu colo e me disse que eu tinha uma plantinha, um vegetal para levar. Tanto é que isso foram horas depois do nascimento dela. Eu levei a Yasmin para casa e a Yasmin começou com dois meses e quinze dias, começou a desenvolver a cabeça dela. A cabeça dela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu passava nos médicos, só que eles não enxergavam que ela estava com um problema, que ela era um bebê diferente. Logo eu percebi que ela era diferente, porque ela era um bebê que não reclamava, que não chorava, que não suava. Eu estava sempre limpinha. Por quê? Porque o líquido estava todo acumulado na cabeça. Levei a Yasmin para o hospital, Yasmin ficou internada e aí veio a primeira cirurgia. Onde foi colocada uma válvula e um catéter para drenar esse líquido. Yasmin foi para casa, Yasmin andou, Yasmin falou, Yasmin cresceu, desenvolveu com cuidados especiais. E com doze anos, Yasmin parou, travou na escola e eu levei ela de volta para o hospital. Aí o que aconteceu? O médico descobriu que esse aparelho tinha dado disfunção, estava pequeno para ela. E fez mais uma cirurgia com doze anos, voltei para casa com a Yasmin. Só que quando voltamos para casa, depois que foi liberada da cirurgia, tudo isso, Yasmin começou a sentir uma dor. Que não tinha um motivo, não era uma dor de cabeça normal, não era uma gripe, não era uma garganta inflamada. Yasmin começou a gritar com essa dor. Voltei para o hospital com a Yasmin e desde então, dos doze anos até os dezesseis anos, Yasmin sofrendo. Fazendo tratamento, usos de remédios caríssimos, remédios caros, que eu tinha que lutar muito para poder bancar. Eu já era da igreja, eu já estava na igreja. Então eu não aceitei, porque eu já estava lutando há muito tempo. E eu sei que Deus cura, eu sei que Deus salva, eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus transforma. Então eu falei, Ueta, estou fazendo alguma coisa errada. Continuei levando Yasmin, fazendo o tratamento, ela continuou fazendo o tratamento, não é que eu parei o tratamento, continuei o tratamento. Os médicos cuidavam dela e passou por mais uma cirurgia. Nessa cirurgia, o aparelho drenou, hiperdrenou e deu um coágulo no cérebro dela. Não tinha mais o que fazer, porque já tinha tirado o coágulo. Depois que drenou, que tirou, a Yasmin continuou com dor, continuou gritando, continuou sofrendo, a base de morfina. E eu não tinha mais o que o homem fazer, não tinha mais. Continuei firme na presença de Deus, não duvidei do poder dEle. No hospital, eu usava olhinho, usava olhinho na cabeça, usava olhinho nos lençóis, usava olhinho na boquinha do remédio, eu usava olhinho em tudo. Porque eu creio que quando a gente usa o óleo, a gente está se enchendo da presença do Espírito Santo. É o que eu creio. E hoje, Yasmin está firme na presença de Deus, Yasmin está bem, participo de todos os propósitos, mas o meu olhinho é diário, é constante. O azeite consagrado, eu não posso abrir mão disso. Para sair de casa, para cuidar da minha família, para cuidar da minha alimentação, para cuidar de tudo. Eu sou firme no propósito do olhinho. Yasmin foi curada. Em 2018, os médicos chamaram a família para se despedir da Yasmin. Porque foi mais cirurgia, veio outras cirurgias depois disso. Vieram outras cirurgias depois de ter drenado o coágulo e tudo, do médico ter chamado a família para se despedir. Eu fui para casa com a Yasmin. E Yasmin está curada. Yasmin se formou esse ano. Yasmin agora dança balé, que não é fácil dançar balé. Esse ano Yasmin já está voltando para você, está chegando na faculdade. Então uma criança que até 2017, 2018 não podia viajar, fazer uma viagem longa, nem de carro, nunca tinha entrado no avião, hoje está dançando balé. O uso do óleo é primordial. Você tem que usar o óleo todos os dias. É todos os dias. Você tem uma dor? Você vai para o médico? Antes você usa o olhinho. É assim que eu faço. Tem que ir, mas tem que usar o óleo. O olhinho é prioridade. Na minha vida, o olhinho fez a diferença. Foi o milagre de Deus através do olhinho. Amém. 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 Amém.